ai vamos mostrar que nós é rap porra nós é rap, certo? Uou, 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 uou faz a pôr olha o flash, mata o caro drag, mata o caro drag Quem não viveu, faz a posse! Olha o flash, maticando o crack, maticando o crack! Vivei no ovo, ovo, ovo! Lembrar, lembrar, dois caralhos, dois caralhos, dois caralhos, bobo, bobo, rá! Imãs em três, dois, um, imã! A batalha do estudante é como um livro antigo que nós leu. Ou melhor, é na época da escola uma solução que nós não resolveu. Ou melhor, a batalha dos estudantes é como a foto de Deus. É como revisitar um lugar antigo e achar que você vai achar o tempo que você viveu. É, o tempo que eu vivi acho que ele não volta mais. Tá ligado, cuzão, mas eu na capa com a minha vida. É, você falou que isso te lembra uma prova que nunca seria resolvida. Só que, nego, eu tenho o dilema, por isso que da batalha eu já tenho esquema. Isso te lembra uma prova nunca resolvida e esqueceu que eu sou o dono e nunca tive esse problema. É, você nunca teve esse problema, né? Porque você é inteligente, uma prova resolvida. Já eu tive esse problema e sabe o que eu fiz? Por via das dúvidas, alternativa. X em todas, X em todas. E é por isso que agora eu sou moleque. É X em todas, é X em todas. E o meu tesouro eu encontrei no rap. É um X salado ou um X nana com nada. É um X tudo e o seu assunto é JP. A sua prova tinha alternativa e quem nunca teve alternativa faz o quê? Você falou pra mim, cuzão, por isso que agora vim trazer uma missão. Porque se você já se achiculando, rimando contra o seu irmão. Ele é bom nas provas, eu sou bom nas redação. Eu também sou bom na minha redação, vos carrego a casa nas costas. Quando eu não tive alternativa, nenhuma lição de vida, eu lhe justifico a resposta. Aí eu peguei minha caneta, vi que não era tão boa, sequei o rosto, abri o sorriso. Aí eu almasci a prova, joguei no chão, colei no calçadão e vivi de improviso. Justifico a resposta, isso pra mim sempre foi uma bosta. Tá ligado? Me lembro policial, que sempre fala justifico a resposta. Se eu tô sem a nota fiscal, tá ligado, cuzão? Que que mano eu já vou fazendo agora aqui? Breno Zé, é tipo anedota. Tô na praça 8, no bloco de nota a nota, um enquadro, você vai embora. Aí, você não é o espertão, inteligentão, o tal do CDF? Só que a rima da nota fiscal é minha. Você anotou meu CPF? Acho que não. Sabe que agora essa é a parada? Ele também tá gesticulando mesmo, você não tá falando nada. Aí, então para de gesticular com o tal Dopré, porque já que eles tão falando que o assunto é prova, você é o inteligente e eu colo de você. Então bota mesmo, bota, 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 bota. Você tá ligado que aqui você dissolve, jota já resolve, você não desenvolve. Eu já matei sete, tirei a prova dos nove. E vamos lá, forne de rimas. Barulhos, 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 para quem gostou da cima de JP e Breno. Pelo caldeirão, JP e Breno, 1 a 0. E tudo que vai... Volta! E aí, barrilhos, os caras atacou, hein? Passa com o que, porra. Vamos embora. Puxa esse, segue depois. Vamos puxar? Vamos puxar. Vamos puxar. Levanta a mão pro lado, é esse Nero. E aí, o quê é que há? Ele te atacou, você vai deixar. E aí? O quê é que há? Ele te atacou, você vai deixar. Vamos, vamos, vamos. E aí? O quê é que há? Ele te atacou, você vai deixar. Põe geral. Pode puxar. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hipe! Hoppe! Hoppe! Tu ama essa cultura, como odeia a ditadura, grita hipe! Hoppe! 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 Rimas em 3, 2, 1... Se mata no presente, rima tá em vista, é remanescente ou eu sou renascentista? Cê já tá ligado que eu faço tipo um Xbox, te dei um box e essa foi conquista. Só que agora cê perde, cê tá ligado ou não compete, cê tá pra trás. Hoje eu mato dois renascentistas, sem espera, não renasce nunca mais. Você quer bater igual Xbox? Rima mas não vou sem movimento, é realmente eu sou um Xbox, porque o movimento eu trago aqui dentro. Como o Kinect, então se desconecte do que eu faço nesse momento, é como uma rima, é. A minha rima é tipo fogo, ela precisa de oxi... Oxigênio, se faltou então ela precisa. Mas como faltou oxigênio eu me alimento de vento e de brisa. E é por isso que ele traz, só que você é um controle sem pilha. E hoje você tá descarregado porque não alimenta em vibe de família, é. Vive de vento e de brisa, curte sua brisa, sabe que nós desenrola. Tenho que ter dinheiro pra curtir minha brisa, mas não posso ficar de marola. É por isso que eu sou verdadeiro, pra mim renascer você tem que me matar primeiro. Então eu vou matar, nego, a guima é exata, tipo uma cabagló. Broto com 2G igual Mcspain, não entende que eu não tenho dó. Só que suave, eu tô na nave, cê tá ligado, cê é mais ou menos. Como que você não vai reviver esse 100 long que faz desejos para o Breno? Mas se eu morrer, qual é o problema? Eu vou pro outro plano, eu vejo outro mano. Wow, eu posso fazer outro rap, eu posso sentir outro dano. Wow, eu não sei se você entendeu, faltou oxigênio. Por risinossas ou free, colando estudante achando que veria o mutagênico. Wow! Você não viu o mutagênio, você viu um gênio que era idêntico àquilo que você almeja de prêmio. É por isso que você não é idêntico, é por isso que já tá repleto. Eu juntei tudo o que vocês tinham e hoje eu me torno um gênio completo. Você é um gênio completo, faz o seguinte mano, sabe que agora a remígia em brasa. Já que cê é um gênio, tenho um pedido, paga as contas da minha casa. Faça dores por mim, faço fim. Já que cê é um gênio, ganha o nacional por mim. Wow! Vencerou! 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 A GCM tá pedindo pra nós acabar o bagulho, só vamos puxar um grito no máximo respeito, só vamos falar assim. GCM tá acabando, só isso. GCM tá acabando! GCM tá acabando! GCM tá acabando! GCM tá acabando! Pro technological que coloca 1x! Pressureou o cănete... O manière do casal 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 do cavalo, só se fazer. tenderão, cump cohesive, não sei o que a plenty de médica sborough do casal 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 Rima de três, dois, um, rima! Quantas chances, quantas vezes, quantas teses, não importa porque eu já me senti senhor herede. Eu rima anos e rima meses. Gênio, ganhar o nacional, não pede duas vezes. Não pede duas vezes, mas tá tranquilo, você é um dos meus fregueses. Até porque vou te explicar, nem se eu gastar os três pedidos com isso, você vai realizar. Eu não vou realizar, realizo pra proteia, eu moro numa lâmpada, o que eu mais tenho é ideia. Por isso que agora você é uma bitch, o JP tem mais ideia do que a fábrica da Fiat. Ele mora numa lâmpada, beleza zica, só que eu sou a luz de onde tu habita. E aí, sem maldade sabe que cê é um cuzão, no canto escuro do quarto eu trago escuridão. Você traz escuridão, enquanto eu iluminava, fazendo a solução que você problematizava. Eu tava no Egito, não é quebrada, cê jogou sujeira debaixo do tapete, só que ele voava. Egito iluminava, isso é um alarde, já se fala de Egito, é que é o iluminati. E é por isso que agora eu não te digo, por isso eu tô vendo esses espíritos malignos. Eu sou espírito maligno, espírito maldito, que com muito arrependimento se torna bendito. Eu vivo no Egito, as margens do Rio Nilo, só que eu nasci em Moisés e você morreu trocodilo. Eu morri no trocodilo. Não, 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 jacaré você, costa verde meu irmão. E é por isso que agora é a batida. Eu vim do Egito, eu sou a praga na sua vida. Eu não é a praga da minha vida, nunca vai ser. A praga da minha vida nunca vai ser o do pré. No Rio Nilo você ficou a margem, você pode me ver de lacoste, mas nunca era crocodilagem. Nunca era crocodilagem, você vai me ver no oceano, não na margem. Não tem como, não tem como, eu não tenho cromossomo, porra. Eu não tenho cromossomo, já eu tenho e eu... Acabou então. É isso, vamos na sua, é parado. Camilha, o bagulho ficou caótico, mas do horário, tá ligado? Vamos alto e para o sol. Barulhos, barulhos para quem gostou das rimas do JP. De frente, de frente, cadeirão. Barulhos para quem curtiu as rimas Genéria e do pré. É isso, JP e Branco saíram grandes campeões. Camilha, vamos saindo rápido, não vai ter freestyle porra nenhuma. Não, não vai ter freestyle porra nenhuma.